Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre o smartphone Poco X4 GT e o modelo Redmi Note 11 Pro 5G. Eu já gravei o review completo desses dois modelos, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses smartphones eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles. E se você quiser comprar o smartphone Poco X4 GT eu vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo. O smartphone está custando aproximadamente R$ 2.519, esta é a versão de 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento, versão global está no Brasil. Já se você quiser comprar este modelo, esta é a versão de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento, está custando aproximadamente R$ 2.488. E se você quiser comprar o smartphone Redmi Note 11 Pro 5G eu vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo. O smartphone está custando aproximadamente R$ 1.912, esta é a versão de 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Também vou deixar este link na descrição do vídeo, esta é a versão de 6GB de memória RAM e 64GB de armazenamento, está custando aproximadamente R$ 1.780. E sobre a tela de cada um dos smartphones, o modelo Poco X4 GT conta com uma tela de 6.6 polegadas IPS LCD 144Hz. Já o modelo Redmi Note 11 Pro 5G conta com uma tela de 6.6 polegadas AMOLED 120Hz. Os dois também contam com Gorilla Glass 5. E sobre o processador de cada um dos smartphones, o modelo Poco X4 GT tem o processador Dimensity 8100. A versão que eu estou utilizando tem 6GB de memória RAM e mais 3GB de memória virtual e 128GB de armazenamento. Conta com Android 12 e MIUI 13. Já o modelo Redmi Note 11 Pro 5G conta com o processador Snapdragon 695, tem 6GB de memória RAM e mais 2GB de memória virtual e 128GB de armazenamento. Conta com Android 11 e MIUI 13. E sobre a bateria, o modelo Poco X4 GT conta com 5.080 mAh de bateria e o modelo Redmi Note 11 Pro 5G conta com 5.000 mAh de bateria. E os dois smartphones contam com carregamento turbo de 67W. E sobre o Bluetooth, o modelo Poco X4 GT tem Bluetooth 5.3 e o modelo Redmi Note 11 Pro 5G, Bluetooth 5.1. E são essas algumas diferenças entre eles. Agora eu vou mostrar o teste do alto-falante e também o teste em games. Vou abrir o PUBG, vamos ver a diferença entre os smartphones e também a câmera. Vou tirar algumas fotos e gravar alguns vídeos e tentar mostrar um pouco a diferença entre eles. E agora vamos ver o teste do alto-falante desse smartphone. Eu vou deixar o microfone aqui próximo e vou selecionar algumas músicas. E pelos testes que eu fiz, eu achei que esse smartphone conta com alto-falante bom. Eu achei alto volume e também não fica distorcido no volume máximo. E agora vamos ver o alto-falante desse smartphone. Vou deixar o microfone próximo, vou ficar aumentando, diminuindo o volume, vou mudar de música. E vamos lá, vamos ver a qualidade do alto-falante deste modelo. E aí E aí E pelos testes que eu fiz, eu achei boa a qualidade do alto-falante desse smartphone. O volume não é tão alto, mas quando você deixa no volume máximo, não fica distorcido. Achei boa a qualidade do alto-falante deste modelo. Baixei o PUBG e vamos lá, vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo. Esse smartphone que também conta com o Game Turbo. Carregou bastante rápido, achei muito bom o processador desse smartphone, pode ver, já abriu o jogo. Vamos ver as configurações do jogo, configurações de gráfico. De padrão, ele vem na configuração de gráfico HD e taxa de quadros alto. Agora eu vou selecionar aqui o modo treino, vamos ver se vai demorar para abrir. Pronto, já carregou. Achei bastante rápido pelos testes que eu fiz. Achei muito bom o processador, a memória RAM desse smartphone. Para você que gosta de jogar, pode ser uma boa opção. Além disso, este modelo também conta com o Game Turbo. Vou ativar essa opção aqui, desempenho, olha o FPS do jogo. 90 até mais que 90 FPS. E se você quiser, você pode ativar essa outra opção aqui, desempenho. Ele vai consumir um pouco mais de bateria, mas eu acho que essa opção eu já achei muito bom. E pelos testes que eu fiz, funciona muito bem. Muito boa a qualidade do gráfico, processador desse smartphone, achei muito top. Para você que gosta de jogar, este modelo pode ser uma boa opção. Além de carregar bastante rápido o jogo, não está travando nem nada. E vamos lá, agora eu vou mostrar o teste em games. Baixei o PUBG, vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo. E também vou mostrar as especificações do jogo. Este smartphone que também conta com o Game Turbo, depois eu vou mostrar mais detalhes. Pode ver, está carregando o jogo bastante rápido. Achei muito bom o desempenho do processador desse smartphone. Pronto, já carregou o jogo bastante rápido. E agora vamos ver as configurações. Configurações de gráfico. De padrão, ele vem na opção HD e aqui na opção alta. Achei boa a qualidade do gráfico deste modelo. Agora eu vou abrir aqui o modo treino. Pronto, já carregou. E está funcionando muito bem. Achei muito bom esse smartphone. E esse modelo também conta com o Game Turbo. Aqui você consegue ver a porcentagem do uso da GPU, da CPU e também mostra o FPS. Pode ver que está rodando em 60 FPS. Você também consegue configurar aqui. Aqui está no modo balanceado. Se você quiser mudar, você consegue mudar aqui no Game Turbo. Você consegue escolher o modo desempenho. Ele também vai notificar que o modo desempenho vai melhorar a qualidade do gráfico do jogo. Mas também vai gastar mais bateria do smartphone. Aqui você também consegue escolher outras opções. Não perturbe, gravar, brilho da tela. Bem legal o Game Turbo deste modelo. Bastante completo, na minha opinião. E pelos testes que eu fiz, está funcionando muito bem. Uma boa opção para você que gosta de jogar este novo smartphone da Xiaomi. E sobre a câmera deste smartphone, ele tem uma câmera principal de 64 megapixels e a câmera frontal de 20 megapixels. Você pode estar escolhendo aqui, modo retrato, noturno, mais opções, vídeo curto, panorama, câmera lenta, time lines. Este modelo que você consegue gravar em HD ou Full HD 30 fps, ou em Full HD 60 fps, ou em 4K. Achei bem legal essas opções. E já a câmera frontal, você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps, ou também em Full HD 60 fps. Achei boa a câmera deste modelo. E agora eu vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal do smartphone. Estou gravando em Full HD 60 fps e o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. Estou tentando mostrar um pequeno teste para vocês a qualidade da câmera e também do áudio deste modelo. E agora este vídeo é com a câmera frontal. Estou gravando em Full HD 60 fps e o áudio que você está escutando agora é do microfone do smartphone. Eu achei boa a qualidade da câmera frontal deste modelo. Agora eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes sobre a câmera deste modelo. Aqui as funções na câmera. Tem o modelo Pro que você pode editar. Vídeo que você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps. Não conta com a opção em Full HD 60 fps. Aqui a câmera de selfie que também você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps. Aqui a foto, modo retrato e mais opções. Noturno, vídeo curto, panorama, câmera lenta, timelapse. Essas são algumas opções da câmera deste modelo. Agora eu vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos. Tanto com a câmera principal quanto com a câmera de selfie. E vou mostrar para vocês a qualidade da câmera deste modelo. Tchau. 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 E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal. Estou gravando em Full HD 30 fps e o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera deste modelo. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera de selfie. Estou gravando em Full HD 30 fps e o microfone que eu estou utilizando é o microfone do smartphone. Estou aqui em ambiente aberto tentando mostrar um pequeno teste para vocês. E na sua opinião qual destes modelos é o melhor custo benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo é só deixar nos comentários também. Não esqueça do seu like, inscreva-se aqui em nosso canal, ative as notificações. E se você quiser comprar qualquer um destes modelos eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.